Olá Motocas e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biomotoca, hoje temos novidade lá na Argentina, chegou, acabou de chegar a nova FZ-SD, mais um modelo, variante né, da nossa Fazer 150 por lá, ela se chama FZ-SD, moto de 150 cilindradas, tá bem bonitinha, você que é muito atento, você já percebeu aí no visual que a novidade se trata do disco na roda traseira, pois é, a moto ganhou o disco e já se tornou a nova FZ-SD, essa moto ela é até bem bonitona, moto mais encorpada, moto que conta aí com uma carenagem mais esportiva, a letra do tanque um pouco maior, você vê que essa moto vem equipada aí com o banco bipartido, alcinha moderna para o garupa, no mais é a mesma moto que era vendida por lá, então a moto ganha aí para 2020 e 2021 esse freio a disco na roda traseira, essa moto ela é vendida por lá nessa cor aí que você tá vendo né, o azul com grafismo branco, azul que lembra até a nova cor lá da MT-15, lembra um pouquinho nesse azul meio turquesa, eu não sou muito bom com cores, mas eu tô vendo, tô vendo azul nessa moto aí tá, essa moto é vendida por lá também na cor branca com grafismo cinza e vermelho, tá bem bonita, eu não gosto muito desse paralama enorme da FZ-SD, eu acho muito longo esse paralama traseiro, aí você pode deixar a sua opinião também, o que você achou, se seria uma boa teria essa moto por aqui né, ela que conta aí com a suspensão dianteira tradicional, porém na traseira já conta com o monoshoque ajustável, o escapamento tá bem bonito, tem um banco bi-partido, mas não é aquele banco bi-partido que deixa o garupa muito distante do piloto, então tá valendo essa moto conta ainda com um farol halógeno e ela é vendida também galera, na cor vermelha, vermelha com grafismo branco, tá bem bonita a FZ-SD, agora com esse freio a disco na traseira deixando a moto mais completa vamos dar aquela olhada na ficha técnica no oferecimento da academia do mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca um pouco de moto moto equipada com o motor SOHC a 4 tempos e refrigeração por ar, são 149 cm³ de cilindrada, a taxa de compressão de 9,5 por 1, o câmbio é o câmbio de 5 velocidades e os caras gente, eles não passam aqui no site as informações de potência e de torque né, que são as principais informações, são as informações que a galera busca mas como nós somos um pouco exigentes, nós iremos buscar essas informações pra você e enquanto a informação de potência não chega, vamos passando aqui os outros dados da moto ela que vem agora equipada com o freio a disco em ambas as rodas, o dianteiro tem 282 mm e na traseira 220 mm, pneu dianteiro 180 17 e na traseira o 140 60 17, pneu bem largo proporcionando maior estabilidade, porém o desempenho fica um pouco comprometido essa moto tem um entre-eixos de 1.330 mm, a distância mínima do solo de 165 mm e o peso em ordem de marcha de 137 kg capacidade do tanque para 13 litros e pelo que eu andei pesquisando aqui o motor é o mesmo motor gente 12,3 cavalos a 7.500 rpm ou 1,28 kgfm de torque a 5.500 rpm ou seja, a moto mais encorpada, a moto mais pesada, com a mesma motorização, com o mesmo torque essa moto ela vai ter aí realmente um desempenho um pouco menor mas a moto pra cidade vai ficar top demais né, moto bonita, moto elegante moto pra te levar ali o seu trabalho, pra voltar pra casa mas é aquela moto com um pouco de dificuldades para atingir uma velocidade final mais alta devido a esta configuração mas que tá bonita tá, a Phaser que é vendida lá na Argentina, a FZ-SD agora com o disco também na roda traseira bom, ficamos então por aqui com este vídeo pra mostrar pra você a novidade que pintou por lá quem sabe, quem sabe né galera essa moto não pinta por aqui, uma evolução aí pra nossa Phaser brasileira mas como os brasileiros gostam mesmo, é de desempenho, é de potência se essa moto mais pesada, essa moto com essa configuração aí pode não agradar e portanto os caras de repente não trazem pode ser uma tá, pode ser aí um dos motivos dessa moto não pintar por aqui galera gosta de velocidade final e pronto e aí, o que você acha? vale a pena? não vale a pena? comente à vontade, deixe a sua opinião se valeria essa moto mais encorpada com a configuração de motor praticamente o mesmo motor né moto mais pesada, andando menos porém mais bonita, mais confortável, com mais estabilidade e aí, vai dividir opiniões, não vai? comentem à vontade, fiquem à vontade a gente fica por aqui com mais um vídeo mais um modelo da Yamaha pra você conhecer aqui no canal dessa vez a FZSD novidade na Argentina se você curtiu a moto, se você curtiu o vídeo se você curtiu o canal, te convido a ser inscrito se você já é inscrito, seja membro na descrição, meus grupos, minhas redes sociais a página lá do Facebook, fica à vontade segue lá, por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã e a gente se fala beijo grande, beijo do Bill Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma